E eu vou aproveitar esse clima tite pra contar uma história tite pra vocês da minha vida, de como eu era tite, ah muito tite, tá? Pessoal da minha rua, né, tem uns nerds lá no meu, não era na minha rua, era meu condomínio, eu era garoto de prédio de apartamento E no meu condomínio todo mundo tinha uns nerds de ir lá e eles tinham, ah, um tinha Game Boy, o outro jogava bola, mas eu era ruim no futebol O outro jogava vôlei, mas eu tinha medo de me machucar, o outro andava de bicicleta, mas eu era gordinho Enfim, então todo mundo tinha seus hobbies Tudo que eu mais queria fazer era jogar cartas, eu não tinha dinheiro, eu não tinha dinheiro pra jogar com os menininhos Porque eles tinham lá umas cartinhas, ficavam soltando magia, monge, cartas bonitas Tinha um brother, ele tinha uma caixa de sapatos, ó, cheia, dessas cartinhas incríveis E aí dessa vez eu não conseguia jogar, mas agora é Agora estamos aí, agora vamos ficar afeita Então assim, ó, com todas as skins dos jogos, eu compro packs de cartinhas, paint win eu gosto, porque eu pago pra ganhar, moleque Agora a Nez é youtuber rica, Nez é rica, então a gente vai trazer um jogo muito legal, mas eu vou aproveitar o clima triste Volta pro clima triste, Igor, porque clima triste traz cliques, pessoal, bosta de clima triste pra clicar E vou te pedir pra clicar no meu Facebook, o link tá aí no topo da descrição Entre lá, porque tem muito conteúdo, muito maneiro saindo lá no Facebook.com.br E tem muito conteúdo de games saindo no meu Facebook Então vai lá, porque todo o conteúdo tá lá E lá é muito bom pra conversar com vocês, obviamente O campo de comentários e o like é sempre muito apreciado Então já deixa, já clica também Vamos lá, meta de 600 mil likes, pessoal Deixa o seu like, o seu comentário, mas também entra lá no Facebook E curte, porque você tem um Facebook, todo mundo tem Facebook Então entra lá e curta a minha página no Facebook Que a minha TV vai rolando por lá também, beleza? E qual o jogo é esse que o Patrícia tá falando? Patrícia, ah Patrícia Então pode tirar a música, pode tirar a música Pode tirar todas as músicas, viu? Porque agora vamos para a música desse jogo maravilhoso Que é Magic E sim, eu tive uma aqui de acesso antecipado pelo Wizards Pelo Wizards, muito obrigado, inclusive Pessoal, porque eu realmente sempre quis jogar E olhei o estilo de cartilho de match Porque eu era um menino pobre Mas agora os caras me dão o jogo de graça Então o like da caixa de sapato, que eu nem lembro quem que era Aqui pra você, o mundo dá voltas Parece que o jogo virou ou não é mesmo Mas Patrícia, o que é Magic? Magic é um joguinho de cartas Vocês já devem conhecer Magic, é muito antigo É um clássico E eu tenho acesso ao Magic Get in Arena Que já vai lançar, tá? É só você procurar aí Magic Get in Arena Que você vai ver Está prestes a lançar E algumas pessoas já tem acesso antecipado Quando você começa o jogo Você tem esses decks montados Que é o Assalto de Boros O dos Piratinha O dos Doideira Acho que são Vampiros A Legião das Sombras A Ascensão, Azorios A Manipulação de Mir Enfim, todos aqui são esses baralhos Você consegue editá-los Mas eu ainda estou aprendendo a jogar Eu joguei umas partidas ontem Pra aprender como estão funcionando as mecânicas Mas é tudo muito novo pra mim Sempre quis jogar Magic Mas nunca joguei Então estamos mergulhando nesse grupo Se você quiser mais Magic Aliás, eu acho que é um conteúdo legal Deixa o seu like aí Se você não quer, também deixa o seu like Porque me ajuda Manda nos comentários Outro jogo que vocês querem ver Então hoje eu vou jogar uma partida com vocês E eu vou testar um deck novo Eu vou testar o deck The River Heralds O deck azul e verde Que eles já disponibilizaram É um deck prefeito Então como é que eu escolho? Ah, eu quero esse aqui Era o azul e verde que eu queria Ou azul e vermelho Fogo e água Não azul e verde Vamos no azul e verde E vamos testar os rios de arrows O jogo está em inglês Ainda eu acho que tem plano de tradução Não sei, deve ter Normalmente tem Porque eu acho que tudo tem PTB Então por enquanto Estamos jogando com uma pessoa rank 4? Está errado só isso Rank 1 Eu estou começando, gente Pega leve Mas vamos embora Então vamos lá Ainda está em inglês Mas eu vou explicando mais ou menos Eu joguei um pouquinho de merda Mas muito pouca Então eu sei, por exemplo Atropelar, voar Por exemplo, se tu coloca um monstro que voa O outro cara não pode bater nesse monstro que voa Porque ele voa, tá ligado? A não ser que ele tenha um monstro que tenha escalar e tal Ó, isso aí é a minha primeira mão Eu posso muligar Que é tipo trocar essas 7 cartas por 6 novas cartas Aqui estão os meus recursos Que é ilha e floresta Que é as paradinhas dos meus terrenos Que eu desço pra poder descer meus monstros E eu tenho aqui algumas criaturinhas bacanas Mas eu queria muligar algumas dessas criaturas Só que o meu medo é muligar essas criaturas Eu não consegui outras E eu não consegui mais terreno, velho Eu não consigo terreno 4 4 E 4 Eu tenho 3 Eu vou manter Eu vou manter a minha mão Não vou mexer Então como eu falei Muligar eu trocaria 7 por 6 cartas novas Essas cartas voltaram pro deck Mas por enquanto eu vou manter Então ó, o cara por exemplo Ele desceu uma montanha Então ele tem um deck vermelho Um deck de fogo, né? Então vamos ver o que vai acontecer Eu vou ser honesto Que eu não sei muito o que acontece Se acontece um negócio meio rápido Assim eu fico tentando Mas vamos ver o que vai acontecer Aliás, você assistiu um Hearthstone? Eu trouxe muito Hearthstone aqui no canal É legal Sou eu, gente? Não, não sou eu não É a moça Ô, querido Pode jogar Opa, então ele mandou Gaspin Scroldrell Que é um piratinha do mal aí Tem mais um mais zero Enquanto ele estiver atacando Então beleza Então ele acabou de descer um pirata 2 barra 2 Quanto custou esse pirata? Tá, é minha vez Estou pensando Mandei uma mensagem Ô, louco Carta forte, velho Ah, um custo adicional Revele um pirata Do seu amão Ah, entendi Então ele pode descer e revelar um pirata Essa foi uma carta muito boa que ele usou E ele me colocou numa situação muito ruim Eu vou descer uma carta de ilha Que é o que eu tenho no momento Mas eu não tenho mais o que fazer Então minha jogada automaticamente já passou Você não enrolar Você fez o que tinha que fazer Sua jogada já vai pro seu adversário E eu vou tomar uma bela piratada na cara Vou tomar um 2 barra 2 da minha vida Eu acho que a gente vai começar esse vídeo de Magic apanhando Tá com cara disso que eu vou apanhar Espero que não Espero que não Ele desceu um segundo pirata Esse pirata aqui Como ele tem um escudinho Eu acho que ele é um pirata Ele voa Ó, ele voa Isso é um problema, entendeu? Porque aí pra eu defender ele Eu vou ter dores de cabeça Mas tudo bem Vai lá, meu querido Me bate Me bate Eu estou ciente de que eu vou apanhar Ah, mas só aquele ali que ele já desceu, né? Esse aqui ainda tá descansando Esse aqui ainda não acordou pra vida Beleza, mais uma ilha Eu tava com medo de não puxar De não puxar terreno Só puxei terreno Não tô puxando nada que eu possa descer Joguei o terreno A gente vai tomar provavelmente mais uma porrada Aliás, mais duas agora, né? A gente vai começar esse jogo Numa desvantagem meio forte Vamos ver Quando esse maluco entra no campo Você pode encontrar a sua biblioteca Por um Merfolk card Revele e baralhe a sua biblioteca E ponha o card no topo disso Quando outro Merfolk entra no Battlefield Põe mais um Counter on Forerunner Ó, tá Então esse brother aqui Quando entra um outro Que ele faz Tipo, ele me força A colocar uma carta Ah, isso é legal Se eu deixar um bicho desse aí Tá maneiro Mas até lá eu já perdi, né, pessoal? Até lá eu já apanhei Vamos ver Eu desci uma terceira carta Ainda não dá, ó Agora eu vou apanhar, velho Imagina que tem um bicho voando assim, ó Tem um pirata me batendo aqui debaixo assim Tem outro numa cordinha E todos eles tão, mano Sentando a porrada em mim Eu tô tipo, mano Eu que sou esse minotauro Com os chifrões assim E lutando E apanhando E tomando uma surra Isso aqui é jogo legal pra live, né? Mas pra vídeo Eu também queria trazer pra vocês conhecerem aí Mas, cara Ok, ele puxou Um cara que todo mundo Ele tunou todo mundo Todo mundo tem mais ataque Beleza Mergulhar Hum, tá Isso aqui me dá um bom Agora eu já vou conseguir descer monstrinhos, ó Então eu descer uma floresta Certo? Quando eu enterro Meus outros bichinhos Eu não vou pegar ela pra minha mão Ela foi pro topo do meu baralho É a próxima carta que eu vou comprar E aí beleza Porque agora eu tenho um bicho aqui em campo Eu acho que ele vai bater no meu bicho Ele pode bater no meu bicho Ou ele pode bater Acho que direto em... Eu acho que acabou o jogo Acho que eu perdi Eu perdi, pessoal Quando eu comecei a jogar Eu já tinha perdido Isso deu uma forte lição Pra gente estar aprendendo o Magic Você precisa sair com monstros baratos Porque senão Às vezes você perder muito Ih, rapaz Ih, rapaz Eu perdi, né Posso colocar ele pra bloquear alguém Vai bloquear o mais forte Bloqueio! Aí eu perdi Beleza Foi só o primeiro Vamos para o próximo Eu vou insistir Eu vou confiar nos Hill Zero Eu estou testando o baralho Eu vi que tem umas cartas Zoom legal Mas é porque eu não saí com elas na minha mão Ué? Sorte Foi sorte do cara De sorte do principiante Bateu 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 Vamos embora então Ó, por exemplo Agora já saiu o bloco Eu saí com esse maninho aqui Que é um Esse maninho que é dois Esse maninho que é dois Com um monte de coisa Tá legal A gente vai manter essas cartas aqui Porque agora A trocação vai ser honesta, amigo Agora não vai ter essa surra, não Então vamos lá A gente vai começar a descer Não, então Primeiro de tudo Eu tenho um desse aqui Então eu vou jogar uma floresta Porque ó Esse aqui pede uma florestinha Tá vendo? Ali em cima Então eu vou jogar uma floresta E aí ele entrou no campo Ele tinha algum efeito Tá, beleza Eu tinha que ter colocado Outro merfolk Não tem problema Eu só queria um bicho Ele colocou um outro bicho O bicho dele O bicho dele já podia ter me batido Eu não sei porque não me bateu Mas tudo bem Hum, isso é legal Ah, esse aqui é outra merfolk Ok, então O meu baralho é um baralho de merfolk Isso é interessante Quando ele entrar Eu compro uma carta Mas eu acho que eu vou descer Eu acho que eu vou descer Essa carta aqui E aí ele vai entrar E ele não pode ser bloqueado Por quê? Porque ele está debaixo da água Olha que louco Tá, mas aí ele sacrificou O bicho dele Não tem problema Eu já vou jogar aqui Um atacante Eu vou dar um dano Na cara dele E eu mandei Então aqui O meu bichinho bater nele E ele colocou um bicho Um dois, dois Que é chato É difícil Quando você encontrar Crédito um bloomerfolk Ok Tá, primeiro de tudo Eu preciso descer uma carta Toda vez que eu dobrar Eu ganho mais uma mana Daquela cor que eu precisar Esse cara aqui Quando ele entra E eu compro uma carta Eu vou fazer o seguinte Eu vou jogar mais uma floresta Que eu preciso descer a minha mana Ah, esse aqui é um encantamento Isso é interessante Porque eu ganho bônus Toda vez que eu puxar um desse Esse aqui eu puxo E jogador Mas aquele ali encarece Minha vida, né Tá, vamos fazer o seguinte Eu acho que por enquanto Eu vou descer esse encantamento Por que eu vou descer esse encantamento? Porque agora na próxima Quando eu descer esse bicho Ele vai ter mais sentido Esse cara aqui Ele pode bloquear Então eu não vou atacar Esse aqui Eu vou segurar Porque quando ele atacar Eu não sei se meu bicho Pode bloquear A gente vai testar Mas eu acho que meu bicho Pode bloquear Eu posso pular na frente Ou não posso E eu não posso não Eu acho que eu cometi um equívoco Ah não Choose blockers É isso mesmo Então esse aqui vai bloquear E eu acho que esse cara Aqui é mais chato, né Não, esse maluco aqui É mais chato Ele fica muito forte Esse aqui Então eu vou bloquear esse aqui Eu vou morrer E vou só machucar ele um pouquinho Se não me engano É isso que acontece Eu só tanco o ataque Ah não Beleza Tirei um de vida dele Ok Isso eu entendi certo então Agora é interessante Porque eu vou descer esse bicho Eu vou comprar uma carta Nossa, eu desci até dois bichos São dois merfolk Isso quer dizer que ambos Vão me dar tokens de um mais um Então isso foi interessante Porque ó Primeiro de tudo Eu vou descer isso aqui E aí eu não posso descer Na beleza No momento certo Aí eu desci mano Que ele vai me fazer Eu quero revelar um merfolk Eu vou revelar um merfolk E eu posso escolher Tá, paguei um 1 Então beleza Então eu vou pagar Esse aqui E esse aqui E aí eu vou mostrar esse mano aqui Por que que eu vou mostrar esse mano? Eu tenho que mostrar pra descer Pra economizar Entendeu? Eu economizei mano E aí me deu o meu bônus Que eu vou ganhar um token De um mais um Olha aí mano É tudo combo velho As jogadas são tipo Bah, é estratégia Lembrando que tem packs Novas cartas Eu tô jogando com os decks Prefeitos Mas ó O token que eu queria Esse mano vai descer Eu não sei porque Que o cara tem decisões De serem tomadas Ó Aí eu puxei uma carta Que é o efeito dele E ainda joguei mais um Que vai me dar mais um token Ou seja Eu tenho dois tokens De guerreiros aquáticos Puta velho Eu sou um Um jogador de magic Meu Deus Parece que o jogo Virou Humanidades Beleza Ele tá com bastante Bastante mana Mas não é um problema Agora ele tem bastante criaturas Eu tenho dois merfolks Olha os merfolks Realmente são soldados Vindos diretamente Da agressão token Eu não sei o que Que isso muda Mas tudo bem É a segunda vez Que eu vou enfrentar Esse baralho dos piratas O que que é isso aqui Other merfolks Ah olha isso Olha que bicho maneiro Velho Isso aqui eu não posso descer Puta posso sim Esse aqui mano Ele vai Quando eu colocar ele Vai vir mais um token De criatura merfol Isso já é legal Porque é mais um bloqueador Certo Que nem ó Então vamos lá Bloqueadores Por exemplo Esse aqui vai bloquear Isso aqui Esse outro aqui Vai bloquear Esse aqui E os dois juntos Tancam assim Se liga Se liga Ele só me atacou Com um Com a capitã E aí Nossa mano Eu sou muito estrategista Velho Agora eu vou limpar o campo Manter controle de campo Todo monstro que eu coloco Me dá mais monstro Velho a vida é boa demais Eu vou primeiro rodar isso aqui E aí eu vou pegar um token De água Porque me parece que é os tokens Que eu tenho menos Beleza Eu tenho uma mana restante Esse aqui dá um Esse aqui Também Esse aqui usa quatro Esse aqui usa dois Eu vou então descer esse aqui Beleza Então ó Coloquei Porque todos os outros merfol Que eu controlo Vão ganhar um mais um É isso né E aí ó Como entrou já o efeito Já puxei mais um token Eu sou muito inteligente Na moral Estou surpreso E ele tunou meus bichos Entendeu E aí eu posso atacar velho Eu posso dar porrada Ele vai tentar bloquear Porque eu acho que assim Eu não escolho em quem eu ataco O meu comando de ataque Só tipo assim Ataca E aí ele pode defender E provavelmente ele vai tankar Beleza Esse aqui pode ir embora Hum Esse aqui tinha Tá Esse aqui tinha uma habilidade maneira Mas eu vou jogar ele aqui Para bater também E vamos jogar esses dois atacantes Ele vai poder escolher Sacrificar Beleza Beleza Ele tinha uma Carta armadilha virada Para baixo ali Que eu não sabia Não tinha conhecimento Ele vai tankar os dois Ah Ele foi muito inteligente Nossa Ele foi muito inteligente Por quê? Ufa Ele foi muito inteligente Eu não vou bloquear não Vou te machucar Porque ele matou O meu bicho Que dava tuning Para os outros bichos E aí meus bichos bateram Tinham um sem tuning E morreram Tudo bem Acontece Tá Esse aqui é na próxima rodada Eu vou poder ganhar mais mana Falando em mana Whatever Ah que merda mano Eu vou ter que colocar Esse brother aqui primeiro Esse brother primeiro mesmo Os dois exigem quatro Eu tenho um Dois Três Quatro Ah Se eu vou clicando Essa mana vai acumulando Isso é legal Tá Eu vou descer então Esse mana aqui Acho que é uma boa né Esse mana aqui usar quatro E aí eu vou puxar mais um token É isso mesmo Puxo esse mana Joga um token Não é um mana muito forte Ele me dá a possibilidade De puxar cartas Caso eu ataque Ah mano Mas o cara é muito chato Tudo bem Ele tem uma carta na mão E duas na mesa Eu posso escolher atacantes O que me parece interessante Porque esse cara aqui Ele não pode defender Então eu vou chamar esse aqui Porque se ele defender Se ele não quiser tomar essa porrada Ele deixou eu tomar a porrada Para não perder a carta dele Beleza mano Vocês veem que é um jogo Que a gente tem que tomar cuidado Então cada movimentação Que a gente faz velho Então cada jogada Então aí ó Blockers Esse aqui Esse aqui Vai bloquear esse aqui É isso que eu posso ler Se não Eu só posso bloquear esse aqui Porque eu não vou bloquear Por que eu não posso bloquear esse aqui Porque tem menace Eu não sei o que é menace Eu não sei a tradução disso Mas eu não posso bloquear Sei que apanhei o que sei Beleza Mais um token de ilha E aí eu posso colocar Esse mana aqui No campo Aí vai vir mais um token Que é interessante E aí eu posso colocar Mais um Mais um Em alguém Eu vou colocar nesse mana aqui Que já estava em campo Tá fortinho Eu tenho dois atacantes Eu vou atacar com os dois Dois atacantes Vambora Se ele não defender Ele toma três de dano Tomou três de dano Ele preferiu tomar três de dano Do que bloquear Ok Ok Ele tem um bicho ali 4-1 Tá Estamos num momento Muito difícil aqui Dessa partida É Você vai bloquear ele Meu token vai bloquear E você vai bloquear ele Assim Foi o suficiente blocker Ah mano Como esse cara tem que ser bloqueado Por duas criaturas Menas Ele precisa ser bloqueado Por duas criaturas Eu não sei por que Mas por enquanto É isso que eu vou fazer Eu vou acabar com aquele ali E vamos tentar aos poucos Limpar o campo dele Ai meu Deus Que Mano Eu não entendo As coisas aqui Quando ela entra em campo Põe mais um Mais um Num mero fogo Que você controla Beleza A gente vai jogar Lá pra campo Ai eu vou puxar Mais um token Que é interessante Eu não sei por que Eu não briguei aquele bicho Tudo bem Não fez sentido Eu não sei Mas tudo bem Eu posso deixar o monstro 3-3 Que vai dar uma dor de cabeça Pra ele Mas eu vou fazer mais um token 2-2 Que eu acho que vai ser Mais pentelho ainda Porque ó Agora todo bloqueio Que ele fizer Ele vai ter que perder Um defensor É isso? Todos pra ataque Eu tenho três atacantes Velho O que ele vai fazer Pra defender? Um ali Ih um ali Ele não sacrificou Já ficou cagada Beleza Mas dei quatro de dano nele Tá bom E aí a vida dos bichos dele volta Eu não entendo isso Agora eu vou começar a entender Isso não é vida Isso é defesa né Mas por que aquela hora Aquele bicho não morreu Eu não sei jovens Eu tenho que aprender A jogar isso aqui Agora eu preciso bloquear Então você vai bloquear Esse aqui Que eu entendo que é o certo E você vai bloquear Esse aqui Que eu entendo que é o certo Vamos ver se eu entendi O que eu tô fazendo Ou se eu tô fazendo cagada de novo Ah eu tô apanhando muito Tá mas deu certo Eu tô apanhando muito Ele me bateu duas vezes Double strike Ele tem o que? Não eu morri de novo Ok Eu pensei que tava sob controle A partida Mas não estava A gente ganhou prêmiozinhos Mesmo assim Moedinhas e tal Que eu posso depois vir aqui Comprar packs né Então eu não vou comprar packs ainda Porque Ah eu tenho packs Olha aí rapaz Olha aí rapaz Então eu tenho packs Ou eu gastei dinheiro Não eu gastei dinheiro Eu tenho packs Isso foi interessante Eu nem preciso montar decks Mas eu tô pensando em jogar isso em live Mas quem vai dizer que o seu jogo continua não trazendo conteúdo de Magic É vocês Se você gostou não esquece de deixar o seu like Também o comentário Muito obrigado pra quem assistiu até aqui Eu só apanhei Por isso que eu não jogava Até Deus não dá bolacha pra quem não tem dente Essa é a verdade Por isso que eu nunca tive um joguinho Porque né Então se eu for passar vergonha Eu jogava É isso Amor things